Está chegando a hora da decisão da Stock Car 2021. Dia 12 de dezembro, ao vivo, direto de Interlagos, com 100% do público liberado. O líder Gabriel Casagrande quer levar seu primeiro título. Daniel Serra corre em busca do Tetra. E o Tiago Camilo vai com tudo pra decisão. Quem vai ser o campeão da temporada? E o Tiago Camilo vai com tudo pra decisão.